MÚSICA 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 Aquela menina da viola cresceu chapéu e mordida de nunca e vida sou eu e quando soltar minha voz as notas vai esconder eu não vai chorar vai se emocionar vai sentir o peito tocar meu som vai te arrepiar eu não vai chorar vai se emocionar e quando eu não vou chorar vai se emocionar eu não vai sentir o peito tocar meu som vai te arrepiar eu não vai chorar vai se emocionar vai ią vai 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 A CIDADE NO BRASIL